Olá, boa semana de trabalho ou de férias a todos que nos assistem aqui pela TV Assembleia. Estamos iniciando mais uma edição do Palavra Aberta. Hoje vamos falar sobre empregabilidade ou ocupabilidade, vamos falar sobre as notícias positivas quanto ao mercado de trabalho no estado do Piauí. Para isso, estamos recebendo o doutor Felipe Sallia, que é delegado regional do trabalho aqui no estado. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, Teresa. A gente começa já corrigindo o termo, né? Eu estou certa, a gente tem uma expectativa de mais empregabilidade ou ocupabilidade no mercado de trabalho? Nós estamos, neste momento, fechando os números até junho. Aqui nós vamos falar de empregabilidade, que é o efetivo exercício do emprego na forma mais plena da palavra, né? Na prática, é verdade que o Piauí tem crescido nesse número, tem apontado bem com relação aos demais estados do Nordeste, no poder de empregabilidade? Nós podemos afirmar porque, como diz aquele velho ditado, os números não mentem jamais, né? Então, nós temos os números para provar. Hoje, Piauí é o número um na região Nordeste, considerando o ano de janeiro a junho, que foi o último levantamento lá dos dados lá do Caged, que é Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Então, pelos números hoje, a gente afirma com convicção que o Piauí é o emprego, é o estado que mais gerou emprego no exercício 2017, de janeiro a junho 2017. Só para ilustrar, nós temos aqui, só no mês de junho, só no mês de junho, o Piauí gerou 712 empregos, considerando entre admissão e demissão a mais, é um saldo positivo. E outra coisa que, assim, deixa a gente muito feliz é se você pegar os gráficos do ano 2015, 2016, 2017, só no mês de junho, fazendo um corte, vamos olhar junho. Junho, junho 2015, nós tivemos menos 812 empregos, menos 812. Junho 2016, mais 110 vagas. E agora chegamos, neste ano, só no mês de junho, mais 712 vagas de emprego. O senhor percebe uma forma crescente nesses números ou não? Foi o máximo, foi o nosso ápice anual ou não? Não. Nós ainda temos muito para crescer. Muito para crescer. Eu acredito ainda que, neste ano, nós vamos fechar com os dados acumulados dos últimos 12 meses positivos, porque, nos últimos 12 meses, nós ainda estamos negativos. Mas, nos últimos seis meses, nós já temos um saldo positivo. Se continuar nesta crescente ou se manter neste nível que está, nós temos certeza que o exercício 2017 será positivo para o estado do Piauí como um todo. Só para ilustrar, só no ano de 2017, de janeiro a junho, nós já temos criado 1.272 vagas de emprego no acumulado de janeiro a junho. Ou seja, já temos um saldo positivo semestral. Se continuar agora, neste segundo semestre, e a gente crer que, com certeza, vai continuar, apesar de toda a turbulência política que queira ou não queira, atrapalha um pouco, atrapalha muito a economia, porque o empresário fica temeroso de fazer algum investimento. Fica com receio. Ele sabe, bom, eu vou colocar o meu dinheiro, o meu capital, num empreendimento que eu não sei a situação política, como é que vai estar daqui a pouco. Então, a gente vê, a gente sente isso, a gente conversa com vários empresários. A gente pode chamar isso de cautela empresarial ou já chega mesmo próximo à recessão? Não, eu não diria recessão. Eu não diria recessão, tanto é que a reação ao emprego foi muito rápida. E tem dois fatores que a gente precisa considerar neste levantamento lá dos números. O setor que mais desempregou disparadamente nos últimos três anos, não tem ninguém que chegue perto dele, chama-se Constituição Civil. Constituição Civil foi, porque ele é o primeiro que sente para desempregar, mas ele, se Deus quiser, vai ser o primeiro a reagir. Até neste último mês... É a primeira demonstração de reação, né? Mas, para a nossa tristeza, neste exercício, ainda não foi. Neste último mês de junho, que foi levantado, ainda houve uma perda de 460 vagas na Constituição Civil. Na Constituição Civil. Doutor Felipe, agora, em nível nacional, a indústria automobilística cresceu, sobretudo, na sua exportação. Em nível local, que setou o seu exercício? Olha, Tereza, esse aqui está sendo mais crescente, está ocupando, não digo que ocupando, maior número, né? De novos empregos, mas crescendo em termos proporcionais de maneira mais efetiva. Bom, vamos lá. Tudo depende de que região a gente está falando. Se é do Piauí como um todo, se é de Teresina ou de algumas cidades em particular. Teresina tem uma característica bem diferente das outras cidades. Ela é muito forte em serviço. Então, na área de serviços continua um crescente, porque nós temos muitos serviços médicos hospitalares, que todo mundo sabe que é referência em toda a região Nordeste. Então, essa continua numa crescente. Na área do comércio, nós temos ainda uma crescente no comércio atacadista, que nos dá um bom sinal. Por quê? Quando já começa o atacado crescer, o varejo na sequência dele, porque quem vai comprar do atacado é o varejo. E o varejo é quem vai vender da ponta. Então, a gente tem uma esperança de que evolua. E, de um modo geral, Piauí, considerando o capital e o interior, o que mais cresceu chama-se agricultura. A agroindústria ainda é o forte, não? A agropecuária, a agropecuária, né? É o forte porque nós temos também muita sazonalidade. Nós temos na região Sul, tem aquele período grande da soja. Encerrado lá, nós temos outros períodos em outras áreas. Por exemplo, se você subir mais um pouco, você vai ter caju. Chegando para a União, você vai ter cana-de-açúcar com a produção de álcool e açúcar. E aí, você vai subindo. Cada região, ela tem uma peculiaridade na área agropecuária. O leite ainda predomina na região norte? O leite ainda sim, na região lá da Parnaíba, lá na bacia leiteira. É considerada ainda a nossa maior bacia leiteira. Quando a gente falou aqui em mineração, né? Um pouquinho antes, como é que o jovem que está se preparando ou que se preparou até então para ingressar no mercado, apostando numa área como o senhor citou de Teresina, né? Que é o maior centro empregador, sem dúvida nenhuma do Estado, na área de serviço. Como é que ele pode estar preparado para o cenário que se aponta hoje como mais promissor? Bom, nós temos que fazer um planejamento para a colocação desta mão de obra que será necessária para todo o Estado do Piauí. Por quê? Porque hoje nós temos jazidas já comprovadas, já prontas, de minério de ferro, lá na região de Paulistana, Jaicosa, aquela região. Temos níquel na região lá de São João do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira. E temos várias outras regiões. Todas essas regiões que vão começar a exploração econômica, eles vão precisar de técnicos dessa área da mineração. E eu não vejo, pelo menos eu ainda não vi nenhum movimento na parte da formação técnica desse pessoal, que eu acho que será um grande filão de mercado no Estado do Piauí. Esses números que são apresentados aqui, não só pela CAGED, mas também pela ADRT, eles são levados em conta nas políticas públicas de oferta de qualificação profissional pelo sistema que qualifica a mão de obra no Estado do Piauí. Sim, sim, sim. Nós temos uma parceria muito forte com o CINE. O CINE seria o nosso braço da qualificação profissional para este mercado. E temos também parceria com o SESC, SENAC, SESI, SENAI, que são outros parceiros na área de treinamento e de capacitação da mão de obra para o mercado trabalhador. Então, esses órgãos estão preparados para qualificar conforme a demanda do mercado. Estão preparados. Eu quero agradecer a sua presença, suas informações e deixar com você dizer que o senhor reafirmou o otimismo do mercado, que o Estado gerou 8.500 novos empregos no mês de junho. E o delegado regional do trabalho aqui, doutor Filipe Sallia, nos reforçando aí nesse otimismo da perspectiva do poder de empregabilidade do mercado de trabalho piauiense. Obrigada, doutor Filipe. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Filipe.